Alô meus amigos, quero deixar uma musiquinha que eu compus ainda há muito tempo atrás Musiquinha bem brega, bem suave, vou deixar ela aqui, título Detrimento, mais ou menos assim Entre nós já não existe alegria Nossa luz não brilha como antigamente O sol já não aquece nossos dias Ele sente o mesmo frio que a gente Nos seus olhos, seu olho desanimado Vejo extensa paisagem de tristeza Onde está o orgulho desse amor? Como foi que acabou tanta beleza? Só Deus sabe Que é imensa A dor que estou sentindo O teu nosso amor aos poucos O lindo Tenho medo do pior acontecer Só Deus sabe Que estou em frente O meu maior detrimento Atravessando Um dos piores momentos Eu tenho muito medo de perder você Nos seus olhos, seu olho desanimado Vejo extensa Vejo extensa paisagem de tristeza Onde está o orgulho desse amor? Como foi que acabou de perder você Como foi que acabou tanta beleza? Como foi que acabou tanta beleza? Tenho medo do pior acontecer Só Deus sabe que é imensado o que estou sentindo Ver o nosso amor aos poucos ruindo Tenho medo do pior acontecer Só Deus sabe que estou em frente ao meu maior detrimento Atravessando um dos piores momentos Eu tenho muito medo de perder você Medo de perder você Medo de perder você Valeu gente, obrigado aí Valeu